Com seu jeito de menina Um sorriso provocante Igual a um filme de cinema Num instante rouba a cena Ela é a atriz principal É a mulher dos meus desejos É a deusa dos meus sonhos Pra mim ela é sem igual Só ela me satisfaz Pra mim ela é nota mil Ah, é o amor que está pulsando no peito A paixão dominou A situação não tem jeito O que resta é esperança De tê-la junto de mim Paixão Ah, é amor, sedução Fantasia, ternura Esse amor de menina Já virou loucura Mexeu com minha cabeça Estou à sua procura Com seu jeito de menina Um sorriso provocante Um sorriso provocante Igual a um filme de cinema Num instante rouba a cena Ela é a atriz principal É a mulher dos meus desejos É a deusa dos meus sonhos Pra mim ela é sem igual Pra mim ela é sem igual Só ela me satisfaz Pra mim ela é nota mil Ah, é o amor que está pulsando no peito A paixão dominou A situação não tem jeito O que resta é esperança De tê-la junto de mim Paixão Paixão Ah, é amor, sedução Fantasia, ternura Esse amor de menina Já virou loucura Mexeu com minha cabeça Estou à sua procura Ah, é o amor que está Pulsando no peito A paixão dominou A situação não tem jeito O que resta é esperança De tê-la junto de mim Paixão Ah, é amor, sedução Fantasia, ternura Esse amor de menina Já virou loucura Mexeu com minha cabeça Estou à sua procura A situação não tem jeito Obrigado.